Meu carro começou a superaquecer e agora o que que eu faço senhoras e senhores assistam esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que aqui a gente vai passar uma informação para vocês que pode eventualmente salvar vocês de uma dor de cabeça e a gente vai usar o Sanderini RS como exemplo então vamos nessa Sejam bem-vindos ao Auto RP, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês, já vou até ligar a câmera aqui na FuelTech porque essa câmera ela vai dar para a gente uma boa noção do que eu quero fazer, a gente colocou uns tapetes aqui para conseguir filmar melhor e vamos ligar o Sandero Como sempre, senhoras e senhores, todo esse material que a gente faz aqui só chega até vocês com oferecimento da Paraflu, da Pneufree.com, da RSFilter e da Loja do Mecânico, os quatro patrocinadores do canal, as informações deles estão na descrição do vídeo e a gente vai começar a esquentar o Sandero aqui para ter uma noção da temperatura de trabalho normal do carro, então a gente vai deixar ele esquentar e depois a gente vai desligar a ventoinha do motor para simular um superaquecimento no sistema de arrefecimento desse carro Então agora vocês podem ver aqui na tela, eu espero que dê temperatura anunciada do motor 68 graus, temperatura da água que sai do motor 60 graus, temperatura da água que sai do radiador 29 graus Pressão do sistema de arrefecimento 0.3 bar e temperatura do óleo 62 bar Opa, temperatura do óleo 62 graus Pessoal, esse vídeo aqui vai ser para mostrar para vocês na prática o que uma pequena atitude pode fazer para ajudar muito vocês caso o carro de vocês comece a superaquecer e vocês estão em uma situação difícil, não podem parar e tudo mais Vejam bem, o que eu vou passar para vocês aqui agora é uma possibilidade de tentativa paliativa de andar com o carro um pouco mais caso ele comece a superaquecer Então o que eu vou mostrar aqui para vocês agora não é regra de que vai funcionar em todo e qualquer motor ou todo e qualquer situação Então tenham bastante calma, se vocês já estão localizando no painel ali que o carro de vocês começou a superaquecer, testem o que eu vou mostrar para vocês aqui agora E se não der certo, parem o carro imediatamente Por que eu estou tomando todo esse cuidado para falar isso? Porque eu vou mostrar aqui uma coisa utilizando o sistema de ar quente do carro Que pode ser uma medida paliativa rápida, digamos assim, para que vocês consigam andar um pouquinho mais com o carro Mas ela é uma medida paliativa para determinados casos, ou seja, não são todos os casos Bom, deixa eu ir lá fora mostrar para vocês Quando a gente fala do superaquecimento de um carro, de um motor, isso pode acontecer por diversas formas Então, por exemplo, o superaquecimento do motor pode ser porque você está sem fluido de arrefecimento Ou porque, como a Paraflu já explicou para a gente Tem gente que às vezes vai lá e coloca o aditivo, ao invés de pegar o aditivo pronto para uso, usa o concentrado E o concentrado não funciona corretamente, tem que funcionar na proporção correta entre água e aditivo de arrefecimento Então, o cara colocou lá, por exemplo, o aditivo concentrado, está errado, não pode, tem que ter na mistura correta Esse é um motivo possível Um outro motivo possível é o seu radiador, por exemplo, às vezes o sistema de arrefecimento do seu carro é velho Está cheio de ferrugem, às vezes o radiador pode se entupir Então, essas galerias que passam, que servem para passar água e trocar temperatura com metal do radiador aqui Que vocês podem ver, elas podem ir se entupindo aos poucos ali E os filetes, digamos assim, eles param em circular água Então, digamos assim, toda temperatura, todo calor que o motor gera O radiador não consegue cumprir sua função Então, essa é uma alternativa, é um caminho possível Outro problema muito comum que a gente vê por aí Problema na válvula termostática Então, às vezes, a válvula termostática pode travar fechada Quando a válvula termostática trava fechada A água, ela fica circulando somente, basicamente, por bloco e cabeçote Num circuito fechado, sem passar para o radiador do carro Esse é um outro motivo possível Um outro motivo possível Sei lá, faz de conta que a bomba d'água ali, velha, desgastada Nem deu problema de enrolamento, nem vazamento Faz de conta que a bomba pode ter, sei lá, perdido suas aletas É um caso mais raro, mas acontece É o caso do é raro, mas acontece sempre Caramba Então, são diversos motivos Até, às vezes, uma junta de cabeçote queimada é um motivo possível Para você superaquecer o sistema de arrefecimento do carro, né? Então, é isso O que acontece? Quando o seu carro tem ar quente, como a gente tem aqui no Sandero Ele pega a água que circula no sistema de arrefecimento E passa por um pequeno radiador dentro do carro Então, existe um pequeno... Se o seu carro tem água quente Água quente, não Se o seu carro tem ar quente Ele pega uma pequena parte, um pequeno volume dessa água aqui Que circula pelo bloco e cabeçote E passa por um radiador lá dentro Então, se você liga o ar quente do carro, certo? Com o ventilador no máximo O ventilador pega o ar externo Empurra para dentro ali da... Como é que se diz? Para trás do painel Que vai circular dentro do carro Na hora que ele vai passar para dentro do carro Ele passa por um pequeno radiador Então, se o seu carro superaqueceu Ou está superaquecendo Ou está com a temperatura mais alta que o normal Para você tentar amenizar a situação Você vai ligar o ar quente dentro do carro no máximo E ligar o ventilador do carro no máximo E deixar circulando Porque aí você tem uma pequena circulação de água E você tem uma pequena ventoinha Num pequeno radiador É basicamente essa a estratégia Então, eu vou tentar mostrar para vocês na prática A gente vai esquentar o carro Para ver a temperatura de trabalho normal Beleza, é tantos graus Então, o óleo vai se estabilizar em uma temperatura A água vai se estabilizar em outra temperatura E aí, depois a gente vai desligar a ventoinha do Sandero Quando o sistema começar a superaquecer A gente vai lá e liga o ar quente do carro Então, é isso É um trabalho de... Para mostrar para vocês porque o que acontece A FuelTech aqui nesse carro O Sandero RS, ele funciona pela sua central original Tudo certinho O que a gente tem aqui, galera É uma FuelTech lendo a rede cam do carro Além de outros sensores adicionais que a gente colocou Então, a temperatura do motor que vocês veem aqui nessa outra tela Ela é da rede cam A temperatura de água 1 É a temperatura da água saindo do motor Que eu coloquei um sensor E a temperatura da água 2 É um sensor de temperatura Que eu coloquei saindo do radiador Para ver a eficiência do radiador Além do sistema de pressão ali Que vocês estão vendo, 0.5 bar Vocês estão vendo que a temperatura 2 de água está subindo? Ela está subindo bem rápido É porque a válvula termostática se abriu Então, o motor está a 81 graus A água que está saindo do motor 79.7 E a água saindo do radiador ali Ela começou a subir Vocês viram que ela estava bem baixa quando eu comecei Porque a válvula termostática se abriu Então, a válvula termostática está funcionando perfeitamente bem nesse carro É legal ver esse detalhe Prestem atenção Porque daqui a pouco a ventoinha do motor vai ligar E a gente vai ver essas temperaturas Especialmente a 2 despencar Na hora que a ventoinha do motor ligar Então, ela está subindo ali 72 graus 73 graus Já, já ela começa a cair por conta da atuação da ventoinha do motor Então, o que eu vou fazer é uma simulação de tirar a ventoinha do motor A ventoinha do motor, quando ela para de funcionar no sistema de arrefecimento Ela se nota principalmente Claro, especialmente no carro Sander RS Que tem um sistema de arrefecimento super dimensionado Porque ele foi um carro mais pensado para a track day Começou a cair Não, ainda está subindo Se você está na estrada e a ventoinha não funciona Não tem problema nenhum Porque o vento frontal, digamos assim Ele vai fazendo a troca que a ventoinha induziria Agora, se você parou de funcionar Se a ventoinha parou de funcionar Você está no trânsito Ou seja, você não tem uma velocidade constante Você não tem uma troca de calor constante Aí sim o seu carro superaquece Mas não se esqueçam Superaquecimento do carro pode ser ocasionado Acho que principalmente ali Pela válvula termostática fechada Por uma eventual ventoinha que parou de funcionar Ou por radiador Vai entupido, digamos assim Temperatura do 2 continua subindo Chegando em 79 graus agora Temperatura do motor 83, 84 Logo, logo a gente escuta a ventoinha funcionar Eu vou lá para frente ver a ventoinha funcionar Porque como tem duas câmeras A gente consegue ver ela daqui da frente O ventoinha funcionando E a gente consegue manter a câmera lá dentro com os números Então, nada de ventoinha até agora Como eu disse para vocês Esse carro aqui Ele é super dimensionado E eu estou acompanhado de profissionais Quando eu precisar Porque o Natan está bem ali montando festinha Salve Vamos desligar a ventoinha já já? Eba! Então, eu não estou vendo a temperatura, pessoal Está tudo lá dentro do carro normal Não tenho nem som Nem vento aqui Quando a ventoinha se ativa Ela puxa ar frontal Esse ar faz a troca com o radiador Ele é expulso para dentro do motor ali Então, o que importa é a temperatura do fluido de arrefecimento Aqui, como vocês podem ver Está aqui dentro, circulando normal O motor Nada ainda dá ventoinha Estou com medo de sair da frente aqui agora E perder ela se ligando Para vocês verem ali A queda da temperatura dentro do carro Mas eu sou curioso 87 graus 87.6 E 87 graus Está tudo se estabilizando ali O sistema continua se estabilizando Eu não sei em que temperatura A ventoinha do Sandero RS Se ativa Pelo jeito que está esquentando devagar Imagino que essa ventoinha não deva Ficar ligada por muito tempo Na hora que ela liga E está ventando E está geladinho A temperatura do motor está bem estável Então, eu vou fazer o seguinte Como a ventoinha não ligou ainda Eu vou fazer a técnica agora Para ver se a gente consegue Fazer acontecer o que eu quero mostrar para vocês Então, eu vou ligar aqui Ar-condicionado desligado Temperatura No mais quente possível E Vento máximo Pronto Já está funcionando O nosso sistema de radiador aqui interno Vamos ver se a temperatura do motor começa a cair E a temperatura do motor aos pouquinhos Como vocês podem ver ali Está caindo Claro que tende a um limite Claro que tem carro com radiador maior Radiador menor aqui dentro do carro Para o ar quente Mas é isso Eu estou com o ventilador no máximo aqui Então, o radiador que tem aqui dentro Tem água do motor circulando nele E eu liguei aqui no máximo Essa pequena queda de 94 para 92 graus É fruto disso É claro, pessoal O radiador interno do carro Ele não vai dar conta de resfriar o motor normalmente O radiador interno Ele vai conseguir Dar uma pequena ajuda para o sistema Então, esse vídeo que eu estou trazendo para vocês É para dar uma noção Do que pode ser feito Para você tentar amenizar uma situação adversa É 100% essa função E vocês podem ver ali Que aos poucos A temperatura do motor está caindo de 94 Agora está querendo estabilizar em 91 graus Ali Então, nessa altura do campeonato Desse carro aqui A válvula termostática está totalmente aberta Então, a água está circulando pelo cabeçote Pelo bloco e pelo radiador do carro A gente já tem uma pequena troca ali no radiador É claro que Como o carro está parado Ele vai superaquecer Vai chegar a um ponto Que o radiador interno Ele não vai dar conta Digamos assim De fazer tudo Mas, vocês podem ver A pressão do sistema está em quase 0.9 bar A temperatura do motor caindo aos poucos ali De 91 para 90 graus Então, mostra como o ar quente Pode te ajudar um pouco Numa situação diversa como essa Mas é isso É claro É um radiadorzinho pequeno Ele não vai dar conta De resfriar o carro completamente Se você estiver Esquanto o carro parado Se você estiver andando Exigindo muita potência Fica ainda mais crítico Então, nesse caso O teu carro está superaquecendo é Pouca rotação Muita velocidade Na medida do possível Para ter ar frontal Para trocar E Temperatura interna aqui No máximo Com o ventilador no máximo E isso pode te ajudar A te salvar Numa situação adversa O material que chega até vocês Pessoal com oferecimento Da para flu Da para flu Da pneufree.com Da RSFiltre Da loja do mecânico Espero que vocês estejam gostando Desse conteúdo Vocês podem ver que a temperatura Está estabilizando entre 90 e 91 graus O carro O motor continua acumulando temperatura O óleo ainda está esquentando E por aí vai E ele está brigando Para ficar entre 90 e 91 graus Nessa condição Que está aqui agora Na hora que eu desligar O ventilador Vocês vão ver A temperatura ali Disparar Até a ventoinha do motor ligar Querem ver? Olha só Vou botar aqui Para botar tudo frio Para parar a circulação Parei aqui com O motor Com o ar quente E aí a temperatura do motor Já já começa a subir de novo Para 91 graus 92 graus E vai ser mais rápido Do que da última vez Está estabilizado agora Em 90 graus Dá para ver pela FuelTech ali 91 graus Já chegou em 93 Não, está em 92 graus Pessoal é isso Um videozinho aqui Para trazer uma informação Diferente para vocês Se a situação está difícil O carro está esquentando E tudo mais Primeiro de tudo Não é só ligar o ar quente E continuar andando Vocês tem que monitorar Dar uma olhada no painel Ver se está tudo certo Se está tudo funcionando Se essa alternativa Está funcionando Então não é um negócio simples É um negócio Vocês tem que olhar Com bastante cuidado Mas pode vir a te ajudar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Não se esqueçam de deixar O like de vocês Curtir, comentar Compartilhar Com os amigos Porque é legal Repassar informação Numa situação diversa Toda informação é bem-vinda A gente já chegou Nos 94 graus De novo ali Eu vou ligar de novo Só de zoeira Chegou em 95 Agora Batei em 95 Pronto Já temos o radiador Aqui interno Funcionando novamente Como está com um acúmulo Maior de temperatura Como o óleo do motor Está cada vez mais quente Como as peças de metal Do motor Estão cada vez mais quentes Vai tornando mais difícil Para um radiador pequeno Conseguir se livrar do calor Mas ainda assim A alternativa Que a gente puxa aqui Cadê? Dá para ver Ali atrás Não vou conseguir chegar Com a câmera São as entradas e saídas Aqui Do radiador Interno Ali do motor Onde Do motor não Do radiador Da temperatura Então vamos ver Se a gente já começou A Já começou Está querendo cair De 94 Para 95 De novo Né E é isso Então galera Vamos ficando por aqui Porque esse vídeo Já ficou bem mais longo Do que eu esperava A gente se encontra Numa próxima Tudo bom para vocês Um forte abraço Valeu E até já galera Tchau